Fala nação Tricolor, sejam bem-vindos, aproveita para se inscrever, pois assim você não perderá nenhum vídeo. Vamos às notícias. Vojvoda confirma, o Fortaleza tem reforço surpresa contra o Fluminense na Copa do Brasil. O Fortaleza tem como confronto de hoje, 28 de julho, pela Copa do Brasil, o Fluminense, jogo de ida, às 20h30, no Castelão. O jogo decisivo acontecerá na quarta-feira, 17 de agosto, às 20h, no Maracanã. Conforme publicações do Diário do Nordeste, Thiago Galhardo, meio atacante, irá ter sua primeira oportunidade como titular do Fortaleza. O mesmo já jogou pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Red Bull Bragantino e o Santos, mas, essa será a primeira vez que iniciará a partida. Vojvoda pressionado, espera que Sur ter feito essa formação. O experiente atacante deve formar a dupla ofensiva com o Robson, que também não vem sendo titular, mas ganha uma nova oportunidade diante do Fluminense. O Fortaleza terá desfalques bem significativos, tais como, Fernando Miguel, Tinga, Zé Oelisson, Hércules e Matheus Vargas. Fernando Miguel vinha atuando como titular, mas, contra o Atlético Goianiense sentiu uma fisgada na coxa esquerda, e no momento está se recuperando no departamento médico. Por esse motivo, o goleiro Bueck vem sendo acionado pelo técnico Vojvoda, já que não pode mais contar com Maxi Oalef, que foi negociado com um time da Ucrânia. Zé Oelisson, outro destaque na temporada, também pode ser desfalque para essa partida, pois teve um estiramento no músculo posterior da coxa direita, quando jogava contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta temporada, o Zé Oelisson já jogou 28 partidas e fez três gols. Hércules, também continua se recuperando, da fisgada do músculo adutor direito, mais uma vez deve ser ausência. Resumindo, o meio campo do Fortaleza é o setor que mais causa preocupação para a comissão técnica. Matheus Vargas, é outro que integra o departamento médico tricolor. Finalizando, o tão conhecido Tinga, zagueiro, que passou por cirurgia para a correção de uma lesão no pé esquerdo, não tem previsão de retorno. Diante da atual situação do Fortaleza, você confia na equipe que entrará como titular no jogo contra o Fluminense? Será que essa nova formação do time, mesmo que forçada por causa do departamento médico, causará efeito positivo? Para receber mais notícias do Tricolor de Aço, curta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima!